Oi, eu sou a Maria e essa é minha casa. Aqui eu moro com meus três filhos. Um dia, quando eu cheguei em casa, meu filho me mostrou uma carta do fórum, dizendo que eu tava devendo. Pode um negócio desse? Nunca devi nada a ninguém nessa vida. Mas lá no fórum, um menino muito bom me explicou tudinho, ele disse. Mesmo uma casa simples, regularizado ou não, precisa pagar o IPTU. O imposto deve ser pago por todas as pessoas que têm ou moram em imóveis na cidade. Mas o que a senhora acha de fazermos um acordo para que possa pagar tudo direitinho? É muito importante buscar informações oficiais para não ter essas surpresas. E é sempre bom lembrar. É com o dinheiro dos impostos que o governo constrói escolas, mantém o posto de saúde, investe na melhoria da cidade e muitas outras coisas.